Segunda partida Solo que eu jogo Será que o novo BF Vai vir bom Tomara Battlefield Hardline 2 Tá doido Aí acabou A franquia Battlefield Pode enterrar Tinha que fazer um BF Baseado em Battle Royale Igual tá assim o Fortnite Não bota uma arma muito gigantesca Também não Dá pra fazer É só um mod Um mod de jogo O que me tira totalmente A graça do Battlefield É você morrer e voltar 50 milhões de vezes Mas a temática do jogo é isso Fortnite não Fortnite você fica preocupado em morrer E ficar fora da equipe Ficar fora do time A temática do jogo é diferente Já viu cara São partidas de 20 minutos Até a gente finalizar o jogo 20 minutos Tem partidas no Battlefield 2 a 2 horas Vai lá pra Ferrovia 3200 3200 tickets Ferrovia Golbuta 2 horas da partida Vai pro locker 3200 Isso aí que é o jogo Só se um time tiver arregaçando o outro Aí a partida acaba mais rápido Se tiver equilibrado 2 horas 2 horas e meia Eu não acho legal você tá morrendo Voltando pra toda hora Esse é que estraga o jogo O estraga é que nem esse dia Tu morreu Tu fez uma puta partida Jogou pra caralho Matou 10 bonecos A última punta Não é uma coisa Não tem nada a ver com a outra É jogo diferente e acabou Não tem o que lhe sentir Mas essa é a intenção A gente fica com medo de morrer A gente joga com medo de morrer De BF a gente joga suicida Mas essa é a graça Ué 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 Por isso que é Os jogos diferentes Eu não acho muita graça Jogar suicida não E comprou a estatuazinha Ali é outra coisa Não tem nada a ver Comprou a estatua do que? A estatuazinha é muito doido A estatuazinha é suicida Tá aqui do lado do meu PC Tá aqui do lado do meu PC Bonitona Tive jogando No Battlefield Ai está da tela inicial do Negão segurando a pistola lá Cadê? 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 Estão logados? Estão... Olha o lento Não Fala isso não Muito lento Tá igual o Fábio Não Fala isso não Fica na reserva aí Quando eu for trabalhar pro centro Você vai trabalhar Trabalhar pra aqui Sim Fecha dois squad E aí Três, três Eu não quero jogar com moroni Que moroni eu sempre perco Quando eu jogo com os caras eu ganho Quando eu jogo com ele eu perco Aí eu não quero não Essa cachorra Aonde? Basta jogar LOL Usar calça apertadinha É claro Você acha ruim? Eu acho Fica difícil de tirar Você virou no trabalho lá e disse Vé, onde é que você compra essas calças? Que eu quero uma também Aí agora você vai Fica falando essas coisas aqui na frente dos caras Pra pagar a onda, né? Use uma calça mais rápida Caralho Fazer a apertada difícil de tirar Caralho Você também gosta de usar calça apertada Trabalho é sábado e domingo? Trabalho Ah Então é você que vai substituir lá pra eu folgar Pra pagar minhas folgas E aí quando acabar aí avisa Eu vou botar no mundo aqui Pra não ficar com vocês Valeu, falou Alô Alô Ele trabalha no hotel com você? Ah Ele trabalha no hotel Atel Nossa 200 metros Pra ter uma snap de seguida Foi aquele tipo de gato 203 metros Tá massa Tô fudido Não tem uma R Não tem nada 12 Tem nada São uma escragar dourada Duas roxas Olha Olha 12 roxas Automático Casa mais meada que eu já caí Pô, um sniper roxa Bora, bora vazar, bora vazar Esse sniper roxa morou Caraca, chega baba quando vê Uma alp roxa Isso aqui é uma só, velho Dá pra quem sabe Essa alp roxa é boda É uma só Felipe, dá pra quem sabe Você viu meu vídeo lá? Você viu meu vídeo em Torres Tota? Tô tipo, uma Tava com azul, hein Foi tão marcante que você gravou pra não esquecer, né? Não sabe quando vai acontecer de novo Não foi um tiro, não Não, foram vários tiros Então, pra acertar Cada um era um a kill Olha Tá lá no grupo lá gravado Não sei nem se... Depois eu vou te... Vou marcar você pra... Declarear a mente Rapaz 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 Alguém tem espaço pra carregar shield pequeno? Eu tenho Aqui, ó Onde eu tô, ó Merda, morro? Tem 12 Tem uma 12 aqui, ó Uma planta, ó M16 verde, alguém tem? Eu Em cima aqui do Transformers Perdeu, perdeu Perdeu, Felipe, sai Perdeu Duvido Ah, putaria, né? Ah, putaria, né? Tô aqui, ó, Zé Derrubou a entrada, foi Aí, toma, 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 pato, toma essa aqui, pato, toma Nossa, e agora, não sei qual que eu uso Eu levo a bandagem Pra não ficar me invejando, senão eu até perco o jogo Ô, Dark, tá sozinho lá no meio do nada, todo mundo separado Tô parado Tô parado aqui nos tranços Ah, a gente vai pra onde? Vamos descer aqui, ó É a prisão Tem um postinho aqui de Tem que se juntar, porra Tem ninguém que chute o down aí, não? Tem baú aqui, ó Cara, vamos ficar junto, hein, gente Tô indo aqui ficar com o YouTube E aí, Thor? Caraca, moleque Será que o cara é de fã dessa? Doze verdes aqui M16 azul Aonde? Aí? Tô indo aí É, aqui no fundo Tô indo aí, tô indo aí Pô, essa arma mata muito, tá louco Prataforma de saldo Ah, tá vendo O que é desse? Sai, né, posso falar Tu viu? Outro lado, um M16 azul O outro tá com o que arma aí? Eu tô com M16 azul também Ah, tá Tô vendo um M16 azul também Tô vendo um cara no 2-4-0 Na sua frente, Dark Indo pro trailer aí, ó Esses trailers aí Caiu direto? Caiu direto não Caiu direto não Tá aqui na minha frente, parado Peguei Não vejo os amigos, por enquanto Ah, caralho Vai fora Tem um kit aqui pra dele Eu tô levando o kit Quer deixar que eu leve? Tá aqui No loot do cara Ele tinha 2 automáticos aí? Tinha Ele veio daqui Eu tô com o kitão Quem tá levando o kitão? Eu tô com 2 Eu Eu tô levando o kitão Tá com quantos ele tô aí? 1 Então, leva o outro, cara Desocupa meu loot aqui Meu espaço aqui Eu posso carregar mais um Tem uma coisa azul aqui na ponte Preciso de um escudo É pistolinha, minha tranca Oita Tem mais minis hoje aqui Eu tenho espaço pra levar Tô levando Tá na área Um só Cara, vamos evitar ir muito pro Oita, namora, alguém que te namorei Tá fora aqui, já Pô, minha gente fica aqui, já Vamos pra onde? É, pra mim a gente fica aqui Aqui tem a granada da dancinha Vamos dançar aí A prisão, será que já foram? Esse cara veio dali Tô ouvindo tira Tô ouvindo tira Acho que tem cara aqui dentro ainda Não, moroni correndo ali em cima da grade O que é o rapaz dele que foi que fez? Eita, viadagem, viadagem é muita, né? Vai com uma boca Vai com uma boca Sai Não Vou correr o negócio Eita, já foi melhor, hein? Cadê tu? Ah, eu parecia que tava dentro da base ali É, vamo ver pra onde essa área vai fechar, cara. Tu gostou? Todo mundo que tu olhou. Isso é horrível. É café, tu deu? Eu morro de café. Cai. Vamo ali na pontinha de fontes salgadas ali, vamo ver o que que tem ali. Cadê vocês? Decide o que que cê quer. Ali, 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 ó. Marquem no mapa. Marquem no mapa ali, ó. Vermelho. Deixa eu ficar muito parado no lugar. Gostou mesmo. Caramba, é a primeira pessoa que eu... A primeira mulher que eu vi experimentando isso aí gostou. Eu já levava isso pra assinar. Um golinho? Todo mundo lá. Pô, é uma merda. Já vieram já. Caramba, é um golinho de campanha, entendeu? Eu olho, porra, velho. Cês que não sabem tomar, cê vê, velho. O pessoal tá acostumado com aquelas porqueiras lá, né? Aí eu levei uma dessas. Ele tá tudo esperando aqui, né? Ah, que amargura. O que é o pessoal? O que é o pessoal? O pessoal tá descarregando. Droga. Olha o réu ali. Faz o... E aí? Vou decontrar o pé aqui. Tem uma fugativa de número. Maraba não, vem assim, mano. Tiara tudo já é. Não? Não. No instagram mesmo. Luteada tudo já é. Não precisa. Café. Porra. 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 Da onde a gente tava, sacanagem. Gosto mesmo de você ali. Não vejo ninguém, velho. Foi pra ele não. Não vejo ninguém, velho. Também não ajuda. Estranha, né? Que cara aqui, que cara que achei? 35. Show. Dois cara. Tava dormindo aqui já. Falou? Por quê? Só sei... Tem outro atrás deles. Tá aqui na esquerda. Será que o cara é fã do que você vê? O abridor. Falta... O negócio. Tô contigo, dá. Ó, tem outro cara em 30 ali. Tá pular lá dentro? Tá pular lá dentro ou dá? O cara que tava atirando nele está em 30. A arma ali tá atrapalhando a gente aqui, ó. Só tem os dois. Tem um cara em 30, viu? Lembra? Lembra! Lembra do cara em 30, lembra do cara em 30. Tem bazuca aqui dentro de dentro do quê? Bugou! Tá bugada! Não tá bugada! Não consigo pegar, não! Cadê meu Deus? Tem um cara em 30. Na construção aí, ó! Credo! Obrigado. Matei. Tidão, jump. Ninguém quer bala? Ninguém tem escudão não, velho? Eu quero bala de M16. Eu também. Opa, tô construindo aqui, pessoal. Tá aí, senhor. Tidão aqui. Boa, precisão. Cara, tava full, que merda, hein? E Dark? Toma, bateu, tem outro aqui. Não, não. É dois. Tem dois, tem dois. Toma aqui, joguei, hein? Vem, vem daqui. Tinha tropada do bala no chão, alguém pegou? Eu acho que ele todo pegou, tem mais, aí? Eu peguei. Joga um pouco pra mim. Alguém tem bala de RPG aí? Eu tenho, soltei duas. Soltei 22 aqui. Boa, show. Nós ganhamos já. Opa. Zero, tiro aqui, zero, tiro aqui. Vai em cima. Tô com você, Davi, tô com você. Lá? O quê? Tô chegando. Olha lá, tem que mostrar pra gente que a gente tem também RPG, pera aí. Matei. Já a gente me dozeu sortiu? Ai, eu até RPG aí. O cara aqui. Opa, o que ele tem que pegar, não? Não. Eita, tem um cara correndo de 8. O cara aqui é o do frente, ó. O que ele tem que pegar, 60? A galera fica aí na frente. O cara é muito pior. Eu sou o derrubado. Eu derrubo bem. O que ele tem que pegar? O que ele tem? O que ele tem que pegar? Derrubei o outro. Tá indo acassetada pra lá. Tá indo acassetada pra lá. Lá, 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 lá. Vou, vou estourar. Tá vindo, tá vindo Ela vem E ela explodiu o cara Ela explodiu o gol contra si mesmo Boa Preciso de bala agora Não, só o drop aqui em cima Ah velho, só tem duas pessoas Quantas pessoas devem ter Nossa, essa menina aqui Arroba esse drop aí Isso Que mensagem Ih, pegou no flaga A casa caiu, meu A casa caiu, meu amigo A casa caiu, meu amigo Toda vez que tu pega isso Toda vez Opa Tidou na frente Cuidou aonde? Tidou na frente Tá bem escuro, tá bem escuro Tidou bem Atei Vamo lá, vamo lá, vamo lá perto Tidou do caralho Vamo lá perto Nossa, eu vou tirar essas pordas Toda vez que tu pega Eu vou dar essa onda Toda vez que tu pega Tô pro tiro, Dark Pula não pra não chamar atenção Pula não pra não chamar atenção De onde a casa? De onde a casa? Armadilha, armadilha Armadilha, armadilha De onde a casa? Ah, botaram a armadilha ai dentro É gasta, é gasta a casa aí. Fica embaixo, boa! Embaixo, embaixo! Nada, acredito! Pô, caraca, a granada pegou em cima de mim, velho. Buggy, buggy. Só tem oito, essa. Essa do que é bem. Boa. Quase fiz uma merda ali, quase dança todo mundo. É, eu dancei, né? Quase. Dançou, chegou a dançar? Cheguei. Quase que eu morri.